A crise democrática na Venezuela foi um dos assuntos tratados na reunião que contou com a presença do secretário-geral da Organização dos Estados Americanos, a OEA, Luiz Almagro. Ele defendeu que é necessário uma redemocratização do país com eleições diretas. A ideia é compartilhada pelo ministro Aloysio Nunes, que acredita que é preciso reverter de forma rápida a situação da Venezuela que está comprometendo a segurança da população. Insistimos na urgência da confirmação do calendário eleitoral, o povo precisa falar, a voz do povo é um elemento central na solução da crise venezuelana, respeito a prerrogativas da Assembleia e a libertação dos presos políticos. Nós insistimos também, nós brasileiros, o governo brasileiro insiste na oferta de ajuda humanitária, que já foi feita e reiterada pelo nosso governo. Outro assunto tratado no encontro foi a próxima Assembleia Geral da OEA, que acontece no México no mês de junho. A ideia é fortalecer o diálogo entre os membros da organização para fazer um trabalho de forma coordenada. O secretário-geral, Luiz Almagro, elogiou o apoio financeiro do Brasil para a OEA. O governo com a Organização dos Estados americanos.